E aí, turma boa, tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim ensinar a fazer mais um modelo de bead bag ou bolsa de contas. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto e eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Lembrando que essa pérola vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade utilizada junto com o link. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para este modelo, eu vou utilizar pérola 8 milímetros, vou utilizar também uma tesoura e nalho 50 milímetros. Cortei um pedaço de nalho, recebi vários comentários perguntando a medida do meu nalho. Eu sempre corto um nalho grande, porque eu não gosto de muita emenda. Então, ele gira sempre em torno de 1,5, 2 metros de nalho. Aqui eu cortei pequeno, porque eu vou só fazer uma demonstração de como faz a manta para vocês. Então, aqui, em qualquer um lado dos fios, eu vou colocar três pérolas. Vou colocar aqui no meu fio da esquerda. Duas, três. Agora, eu vou utilizar mais uma e vou cruzar. O meu fio da esquerda passa por dentro da pérola, vem para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro da pérola e vem para o meu lado esquerdo. Vou juntar aqui as duas pontinhas e vou puxar o meu fio até o final. Aqui no final, vai se formar essa florzinha. Essa florzinha é a base da nossa trama. Observe que, para fazer ela, precisamos de quatro pérolas. A partir de agora, nós vamos contar com essa pérola que o nalho está saindo de dentro. Então, aqui, nós já temos uma pérola e vamos precisar de três para fazer a próxima florzinha. Então, no meu fio da esquerda, eu coloco uma pérola. No meu fio da direita, eu também coloco uma pérola. E eu vou utilizar a terceira pérola para cruzar. Fio da esquerda vai para o lado direito. Fio da direita vai para o lado esquerdo. Junto as pontinhas, puxo até o final. E aqui se forma mais uma florzinha. Vou repetir o processo. Precisamos de quatro pérolas aqui. Nós já temos uma, que é essa, que o nosso nalho está saindo de dentro dela. Venho para a ponta do meu nalho e coloco uma pérola no meu fio da esquerda, uma pérola no meu fio da direita e eu uso mais uma pérola para cruzar os meus fios. Puxo. Quando eu puxo, aqui no final se forma mais uma florzinha. Vou repetir esse processo mais uma vez. Venho para a ponta dos meus fios. Coloco uma pérola no meu fio da esquerda, uma pérola no meu fio da direita e utilizo mais uma pérola para cruzar os fios. Puxo e formo mais uma florzinha. Vamos supor que aqui a minha trama acabou e eu quero girar. Surgiu dúvidas dessa hora. Então, o que acontece? Aqui eu já tenho uma pérola, que o meu nalho está saindo de dentro dela. Como eu quero girar aqui para o meu lado esquerdo, que eu quero voltar com a trama, aqui por cima, para ir fazendo uma manta. Então, eu vou pegar o meu fio da direita, preste atenção, quero girar para o lado esquerdo. Então, no meu fio da direita, no fio contrário, eu vou colocar duas pérolas. Então, está aqui uma, duas. Agora, nós temos três pérolas. Uma aqui, que o meu fio está cruzando. Temos duas no meu fio da direita e a última pérola eu vou cruzar. O meu fio da esquerda passa para a direita e o meu fio da direita passa para a esquerda. Vou puxar. Quando eu puxo, os meus nalhos vão subir. Eles vão vir para a pérola aqui de cima. A gente estava vindo nessa direção. Eles agora estão aqui em cima. Então, uma outra observação a ser feita. Agora, eu preciso continuar virando a minha trama, para que eu venha preenchendo essa parte aqui de cima. Então, ainda no meu fio da direita, já que eu quero virar para a esquerda, eu vou colocar mais duas pérolas. Aqui eu já tenho uma. Vou colocar duas pérolas no meu fio da direita. São três pérolas para a minha florzinha. Como eu preciso de quatro, a quarta eu vou cruzar. Fio da esquerda passa para a direita. Fio da direita passa para a esquerda. E eu vou puxar. Quando eu puxo, a direção do meu nalho muda novamente. Ele agora veio para a lateral, que é onde eu quero. E eu vou começar a preencher a minha manta aqui no meu lado esquerdo. Então, com o meu fio que está aqui embaixo, que é o lado esquerdo, eu vou pegar ele e vou passar por dentro dessa primeira pérola lateral. Vou passar aqui, de um lado para o outro. E eu vou puxar. Quando eu puxo, vai ficar assim. O meu fio da direita está saindo aqui em cima dessa pérola e dessa florzinha. E o meu fio da esquerda está saindo nessa pérola aqui embaixo. Então, no meu fio da direita, eu vou colocar uma pérola. Porque se eu puxar aqui, para fechar a minha florzinha, veja que no meu fio da direita não tem nada. Então, eu coloco uma pérola, que é para preencher esse espaço. Quando eu vier fechando, já tem uma pérola desse lado. E vou colocar mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, aqui, ó, se forma mais uma florzinha. Tá vendo? Então, o que eu faço? Eu gosto de virar a minha trama. Eu viro para que essas pérolas aqui, ó, que eu vou preencher, ela fique do meu lado direito. Pois eu acho que eu faço com mais rapidez. Então, eu vou virar. E agora, o meu anelho que está embaixo, aqui que estava do lado esquerdo, veio para o lado direito. Então, ó, o que acontece? Eu preciso vir unindo a minha trama. Então, o meu fio está saindo de dentro dessa pérola. Eu vou vir, ó, passar por dentro dessa pérola lateral, ó. Tá vendo? Passo aqui o meu fio de um lado para o outro, por dentro apenas dela. Então, vai ficar assim. Aqui em cima, agora, no meu fio da esquerda, é que tá faltando pérola, ó. Tá vendo? Gente, se eu puxar, ele fica o nalho sem nada. Então, é nele que eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. E vou utilizar mais uma para cruzar, para formar as quatro pérolas que eu preciso. Vou puxar e vai ficar assim, ó. Já fiz mais um lado. Então, agora, o meu fio da direita passa por dentro dessa primeira pérola aqui do lado, ó. Da trama que a gente já fez. Então, passo por dentro dela. No meu fio da esquerda, eu coloco uma pérola. E vou colocar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. Quando eu chego aqui, na última florzinha para preencher, eu vou fazer o mesmo processo. O fio de baixo passa por dentro dessa pérola lateral, que é essa daqui. Só que agora, eu vou mudar. Eu não vou mais colocar a pérola no meu fio da esquerda. Eu vou colocar no fio da direita. Por quê? Porque eu quero virar a minha trama. Então, eu quero subir com o meu nalho. Então, o lado que vai ficar sem nada, vai ser o lado direito, ó. Então, do meu lado direito, eu vou colocar uma pérola. E eu vou utilizar a próxima para cruzar. Vou puxar. Com isso, ó, o meu nalho vira. E agora, está saindo na pérola aqui em cima. Como eu quero fazer com que a minha trama venha para o lado esquerdo para preencher essas pérolas. Então, do meu lado direito, eu coloco duas pérolas. Uma, uma, deixa eu pegar aqui, duas. E aí, você me pergunta, Madá, por que duas? Porque precisamos de quatro pérolas para fazer cada florzinha. E aqui, ó, nós só temos uma, que é onde o nalho está saindo de dentro dela. Então, do meu lado direito, eu acrescento mais duas. E vou colocar mais uma pérola para cruzar. Aí, você vai ver que a minha trama vai mudar de lado. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, o meu nalho vem para o lado que eu quero. Que é o lado que essa trama já estava feita, tá vendo? Aqui, eu gosto de virar. Para ficar com o nalho de baixo, sempre do meu lado direito. Porque eu tenho mais rapidez de passar por dentro dessas pérolas laterais. E vou passar o meu fio aqui por dentro da pérola lateral. Então, agora, do meu lado esquerdo, está sem nada, ó. Então, é nele que eu vou colocar uma pérola. E vou utilizar a outra para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Venho para a pérola lateral novamente. Passo o meu fio da direita por dentro dela. E o meu fio da esquerda recebe uma pérola e recebe a outra para cruzar. Então, cruzo os meus fios e puxo. Tá vendo? Vai ficar assim. Agora, eu vou supor que o meu nalho está acabando. E eu vou finalizar. Então, eu vou mostrar a vocês como finaliza. Meu nalho está saindo de dentro dessa pérola aqui na frente. Eu vou passar o meu nalho da direita por dentro dessa pérola aqui embaixo. Que eu vou precisar juntar os meus fios para dar esse nozinho. E o fio aqui de cima passa por dentro da pérola de cima e por dentro dessa pérola lateral aqui no meio. Então, ó. Juntei aqui ponta com ponta. Esse nozinho eu gosto de dar sempre aqui no meio da nossa trama. Por quê? Porque essas pérolas aqui de fora a gente ainda vai utilizar. Então, sempre que você for arrematar, escolha as pedrarias aqui de dentro. Então, aqui eu vou dar três nozinhos. Vou dar o primeiro e eu vou puxar bastante que é para apertar a minha trama. Apertei. Agora, eu vou dar mais dois nozinhos simples. Então, ó. Um. Dois. No caso, já é o terceiro. Então, aqui, ó. Eu tenho três nozinhos. Veja que ele está bem aqui do lado. Eu vou pegar o meu fio, vou passar por dentro da pérola e eu vou puxar para que esse nozinho entre e se esconda dentro dela. Então, preste atenção aqui no nozinho bem aqui do lado. Eu vou puxar, ó. E ele entrou e se escondeu dentro da pérola. Tá vendo? Agora, para finalizar, eu gosto de pegar o meu fio e passar por dentro dessa pérola lateral. E por dentro da pérola de baixo. Que é para deixar bem firme esse nozinho e ele não soltar. O meu fio aqui do outro lado, eu faço o mesmo processo. Pérola lateral. E pérola aqui embaixo. Agora, eu puxo. Para apertar bem. E eu corto o excesso do meu nalho. Tanto de um lado, quanto do outro. E a nossa trama vai ficando assim. Para continuar com a minha trama, já cortei um pedaço de nalho. E eu vou utilizar essas duas pérolas aqui do lado, ó. Essas que estão fazendo uma quininha, bem juntinha uma com a outra. Vou pegar o meu fio, vou passar nessa pérola aqui de baixo. Da direita para a esquerda. E vou passar a mesma pontinha de baixo para cima nessa pérola lateral. Vou puxar. E vou vir para a ponta dos meus fios. Aqui na ponta, veja que o processo vai voltar a se repetir. Aqui do meu lado esquerdo, não tem material nenhum. Então, é nele que eu vou colocar uma pérola. Então, pérola no lado esquerdo. E eu vou pegar mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas para que a ponta do meu fio fique igual. E eu puxo até no final. Aqui no final, ó. Formou mais uma florzinha. O meu fio que está aqui embaixo, passa por dentro da pérola lateral. Vai ficar assim. Agora, eu preciso mudar a direção do meu nalho. Preciso que ele venha aqui para cima. Eu já tenho duas pérolas. E eu preciso de quatro para formar a florzinha. Então, no meu fio da direita, que é o lado, ó. Que não tem nada, tá vendo? Eu vou colocar uma pérola no fio da direita. E eu vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, a minha trama vira. E, ó. Tá aqui em cima o meu nalho. Então, no meu fio da direita, já que eu quero virar para a esquerda. Eu vou colocar duas pérolas. Mas dá por que duas pérolas? Porque precisamos de quatro pérolas para cada florzinha. E aqui nós temos três. Uma que já está presa. E duas que eu coloquei no fio da direita. Agora, a próxima, eu vou cruzar a quarta pérola. Puxo. E aqui, ó. Se forma mais uma florzinha. Nessa hora, eu gosto de virar a minha trama. Para o meu lado direito. Ficar aqui do lado da trama que eu já fiz. E aqui, eu vou continuar repetindo o processo. Passo o meu fio aqui nessa primeira pérola lateral. Puxo. Coloco aqui no meu fio da esquerda. Que é o fio que não tem nada. Eu coloco uma pérola. E utilizo mais uma para cruzar. Vou puxar. E vai ficar assim. O processo é esse. É todo feito em repetições. O meu fio da direita passa na pérola lateral aqui. E eu preencho o meu fio da esquerda com uma pérola. E cruzo mais uma. Lembrando que essa pérola vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. A lateral da minha bolsa tem 18 florzinhas aqui na largura. 11 florzinhas na altura. E eu repeti esse mesmo processo duas vezes. Prendi as duas laterais da minha bolsa em uma caixa. Dei aqui uma entrelaçada com nalho para segurar de um lado e do outro. Vou posicionar aqui. Procurar um cantinho que fique melhor para vocês. Para fechar a bolsa eu vou começar observando todas essas pérolas que ficam aqui na lateral. Pois é com elas que vamos trabalhar. Então vou começar pegando um pedaço de nalho. E vou passar aqui por dentro da minha primeira pérola lateral. Passo de um lado para o outro. Aqui meu nalho. Vou puxar. Para fazer cada florzinha é necessário 4 pérolas. Então aqui eu já tenho uma. Vou pegar uma pérola. Vou passar no meu fio da esquerda. Vou pegar uma pérola. Vou passar no meu fio da direita. E vou pegar mais uma pérola para cruzar. O meu fio da esquerda passa por dentro da pérola para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro da pérola para o meu lado esquerdo. Com isso eu vou cruzar a pérola. Vou juntar aqui as pontas e vou puxar até o final. Puxo. E aqui eu formei a primeira florzinha. Vou repetir esse mesmo processo. Vou vir para a ponta do meu nalho. Aqui eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. Vou colocar uma pérola no meu fio da direita. E vou pegar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo se forma mais uma florzinha. Tá? Aqui temos duas florzinhas. Para fazer a lateral da bolsa eu vou utilizar três florzinhas. Então, agora na última eu vou precisar juntar com essa lateral aqui de cima. Então, como eu preciso de quatro pérolas aqui, eu já tenho uma. No meu fio da direita eu vou colocar mais uma. Passo o fio aqui de um lado para o outro. E vou vir aqui nessa primeira pérola da lateral. E vou passar o meu fio da direita para a esquerda. Vou puxar. E aqui, ó. Vai ficar assim. Uma, duas. E aqui na terceira florzinha está faltando uma pérola aqui na lateral, ó. Uma, duas, três pérolas. Então, tá faltando uma para fechar. Eu vou pegar uma pérola e vou cruzar aqui nos meus fios. O da direita passa para a esquerda, o da esquerda passa para a direita e eu puxo. Quando puxo, ó. Fechamos e formamos mais uma florzinha. Então, tá aqui. A nossa lateral tem três flores. Uma, duas, três. Veja que o meu nágio está saindo dessa pérola. Eu vou precisar unir. A gente vai começar a unir as tramas. Então, o meu fio, ó. Que tá aqui em cima. Eu vou passar por dentro dessa segunda pérola aqui da manta. Que é para começar a unir. Então, eu passo aqui, ó. Da direita para a esquerda. Puxo. Com isso, a minha florzinha tem agora duas pérolas. Uma, duas. Então, eu vou vir aqui no meu fio da esquerda. Vou colocar uma pérola. Coloco uma pérola no fio da esquerda. E vou pegar mais uma para cruzar. Então, cruzo aqui o meu fio. E puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma uma outra florzinha. Deixa eu apertar a minha lateral, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar esse meu fio da direita. E vou passar por dentro dessa pérola. Lembra que eu falei que a gente tem que ir unindo as tramas. Então, ó. O meu fio está saindo dessa pérola. O meu fio aqui da direita está bem próximo dessa pérola lateral aqui, ó. Da segunda florzinha. Então, eu vou passar aqui o meu fio por dentro dela. De cima para baixo. Vou puxar. Com isso, a minha florzinha tem duas pérolas. Uma, duas. E eu preciso de quatro. Veja que se eu descer, ó. O meu fio da esquerda não tem nada. Então, eu vou precisar colocar uma pérola nele. Uma pérola no fio da esquerda. E vou utilizar mais uma pérola para cruzar. Então, eu cruzo nos fios. E puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. Agora, eu vou precisar unir toda essa trama. Essa trama lateral com essa trama aqui de baixo. Então, ó. Com o meu fio da direita, eu vou passar por dentro dessa pérolazinha lateral. Veja que ele está saindo de dentro dessa, ó. Vou descer aqui na pérola lateral. Vou puxar. E eu já vou voltar por dentro dessa segunda pérola aqui da manta que está aqui embaixo. Então, eu passo aqui o meu nalho de um lado para o outro. Puxo. Com isso, minha florzinha agora tem três pérolas. Uma, duas, três. A quarta, que é para fechar aqui a lateral, eu vou cruzar. Então, eu pego uma pérola e cruzo os meus fios. Vou puxar. Quando eu puxo, se forma a terceira florzinha lateral. E eu vou apertar para firmar bem. Pronto. Agora, o meu nalho está saindo dessa pérola aqui na lateral. Bem aqui. E eu vou passar por dentro dessa terceira pérola aqui da manta daqui de baixo, ó. Então, eu passo do lado direito para o lado esquerdo. Vou puxar. Com isso, minha florzinha tem duas pérolas. Uma, duas. Eu vou precisar de uma pérola aqui no meu fio da esquerda, que é esse que está aqui embaixo. Então, eu vou colocar uma pérola nele. E vou cruzar mais uma. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu já formo mais uma florzinha aqui embaixo. Então, ó. O meu fio está saindo dessa pérola. Veja que essa pérolazinha lateral, ó. Está bem próxima do fio. Se você puxar, o próprio fio indica que pérola você vai passar para juntar a nossa trama. Então, ó. Vou passar aqui nessa pérola lateral, o fio de baixo para cima. Vou puxar. Com isso, minha florzinha tem duas pérolas. O meu fio da esquerda, ó. Se eu subir com ele, ó. Ele não tem nada. Então, ele precisa de uma pérola. Então, eu vou colocar uma pérola no fio da esquerda. E vou pegar mais uma pérola para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Formei mais uma florzinha. Agora, eu vou precisar juntar todas essas pérolas aqui, ó. Veja que o meu fio está saindo nessa pérola bem aqui. Eu vou precisar passar com o meu fio da direita, ó. Que está bem do ladinho dela. Então, ó. Nessa pérola lateral. E vou passar também nessa pérola aqui da frente. Que é a terceira pérola da nossa mantinha. E eu vou puxar. Puxo. Com isso, minha florzinha tem três pérolas, ó. Uma. Duas. Três. A quarta, eu vou precisar cruzar aqui, ó. Para fechar a lateral. Está vendo? Então, eu vou pegar uma pérola. E vou cruzar os meus fios. Passo de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu já fecho mais uma florzinha. Vou vir com o meu fio que está bem aqui em cima, ó. Que saiu aqui em cima. Lembra que a gente tem que ir juntando as tramas. Então, eu vou passar, ó. Na quarta pérola da minha mantinha. Então, eu vou passar aqui, ó. De um lado para o outro. E vou puxar. Agora, a minha florzinha tem duas pérolas. Uma. Duas. Aqui, no meu fio da esquerda, ó. Eu vou precisar colocar uma pérola para fechar a florzinha desse lado. Então, eu coloco uma pérola no fio da esquerda. E a outra, eu vou cruzar. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Fecho mais uma florzinha. Pego aqui o meu fio da direita. Que está saindo nessa pérola aqui do meio. E eu vou passar nessa pérola lateral. Vou juntar a trama. Com isso, minha florzinha tem duas pérolas. Eu vou pegar o meu fio da esquerda. Vou colocar uma pérola. E vou cruzar mais uma. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu já formei a segunda florzinha. Agora, vou unir a minha trama. Eu preciso de quatro pérolas para cada florzinha. Aqui eu tenho uma. Que é a que o meu fio está saindo. Vou passar o meu fio da direita por essa pérola lateral. Ó, de cima para baixo. Vou puxar. E vou passar também nessa quarta pérola da trama aqui de baixo. Passo de um lado para o outro. Puxo. Quando eu puxo, minha florzinha tem três pérolas. Uma, duas, três. Eu vou precisar de uma para fechar esse lado. Então, eu vou pegar uma pérola e eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu já formo a minha terceira florzinha. Vou continuar unindo a trama. Meu nalho está saindo dessa pérola lateral. Eu vou pegar o nalho aqui de baixo e vou passar por dentro aqui dessa quinta pérola da minha trama. Passo aqui embaixo, ó, puxo. E aí, eu vou precisar de uma pérola aqui no meu fio da esquerda, que é o fio de baixo. E vou colocar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Com isso, já se forma mais uma florzinha. Meu nalho está saindo dessa pérola do meio. Vou vir aqui na pérola lateral e vou passar o nalho de baixo para cima, por dentro apenas dela. Agora, minha florzinha só tem duas pérolas. Eu vou vir no meu fio da esquerda, que está sem nada. Eu vou colocar uma pérola e vou colocar mais uma para cruzar. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Puxei, vai ficar assim. Já formei mais uma pérola. Vou vir aqui em cima, ó. Meu nalho está saindo dessa pérola aqui do meio. Vou vir aqui na pérola lateral e vou passar por dentro dela. De baixo para cima. E vou passar também por dentro dessa pérola aqui de cima da minha trama. Para unir, para fechar. Vou puxar e agora eu vou colocar só mais uma pérola para cruzar. Cruzo meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha aqui na lateral. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo. Cheguei aqui na quina da minha bolsa e voltei para mostrar para vocês. Então, aqui, quando chega na pontinha da bolsa, na quina, o processo é o mesmo. Veja, ó, que o meu nalho está saindo dessa pérola, que é a última pérola aqui da lateral, ó. Tá vendo? O meu nalho está saindo bem aqui de dentro dessa pérola. O meu fio de cima, ele faz o mesmo percurso. Ele passa por dentro da pérola mais próxima, que é essa primeira pérola aqui da parte de baixo da nossa manta. Então, o meu fio aqui de cima passa por dentro dele. Puxo. Com isso, eu vou ter duas pérolas. Tá vendo? Para a minha florzinha. Uma, duas. Eu vou vir no meu fio da esquerda, vou colocar uma pérola e vou colocar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu formo a minha primeira florzinha aqui de baixo da bolsa. Veja que a minha pérola, ó, está saindo, meu nalho está saindo da pérola de baixo aqui da minha florzinha. Tá vendo? Eu vou pegar o meu fio da direita e eu vou passar por dentro dessa pérola lateral, ó. Da pérola do meio. Passo de cima para baixo e vou puxar. Agora, a minha florzinha tem duas pérolas. Uma, duas. No meu fio da esquerda, eu vou colocar uma e vou pegar mais uma para cruzar. Passar o fio de um lado para o outro e eu vou puxar. Vou vir... Deixa eu puxar aqui para vocês verem melhor. Ó, com isso, eu já tenho duas florzinhas da parte de baixo. Tá aqui, ó. Duas florzinhas. Uma, duas. O meu fio que está aqui na minha direita vai passar por dentro dessa pérola lateral para fechar a trama. E vai passar também por dentro dessa primeira pérola aqui da parte de baixo da nossa trama. Então, vou passar aqui, ó, por dentro dessa primeira pérola. Vou puxar. Com isso, minha florzinha vai ter agora três pérolas. Uma, duas, três. Eu vou pegar uma pérola e vou cruzar. Vou passar aqui meu fio de um lado para o outro e eu vou puxar. Quando eu puxo, eu fecho aqui embaixo com as três florzinhas, ó. Uma, duas, três. O meu nalho está saindo dessa pérola aqui do meio. Eu vou pegar o nalho que está aqui no meu fio da direita e vou passar aqui, ó, por dentro da segunda pérola da parte de baixo da minha manta. Então, eu passo aqui por dentro da segunda pérola. Puxo. Aqui, nesse meu fio que está aqui embaixo, eu vou colocar uma pérola e vou utilizar mais uma para cruzar. Então, eu passo aqui o meu fio, venho com o outro e cruzo. Vou puxar e já tenho mais uma florzinha. Com isso, eu fiz a minha primeira florzinha aqui da segunda volta. Veja que o meu nalho está saindo por dentro dessa pérola aqui de cima. Vou pegar o meu nalho que está aqui na minha mão direita e vou passar por dentro dessa pérola lateral. Vou passar aqui, ó, de um lado para o outro. Para ir juntando, unindo a nossa trama. Aqui, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda e eu vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e cruzo da direita para a esquerda. Vou puxar. Com isso, eu formo a minha segunda florzinha. Agora, na terceira florzinha, eu vou precisar pegar o meu fio que está aqui na minha direita, passar por essa pérola lateral e passar aqui pela segunda pérola da manta que está aqui ao lado. Então, eu vou passar aqui de um lado para o outro, por dentro apenas dela. Vou puxar. Com isso, minha florzinha agora tem três pérolas. Uma, duas, três. Eu vou precisar de uma pérola para cruzar e fechar aqui a lateral. Então, eu vou pegar uma pérola, vou colocar aqui no meu fio da esquerda e vou cruzar com o meu fio da direita. Vou puxar. Com isso, eu fecho dando mais uma volta aqui na parte de baixo da minha bolsa. Está ficando assim, ó. Vou continuar repetindo o processo e já volto para finalizar junto com vocês. Agora, eu vou fazer esse acabamento na lateral da bolsa que ela fica mais firme. Essa parte, ó, que fica aberta, ela fica mais molinha. Então, vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Vou arrumar aqui a minha bolsa para que eu veja bem quais são as três fileiras da lateral. Então, ó. Aqui a lateral da bolsa. Uma, duas, três. Então, são essas três pérolas aqui de cima. Então, ó, eu vou vir aqui na pérola do meio, a que está no meio, aqui na lateral, que é essa. E eu vou contar três florzinhas daqui de cima para baixo. Então, uma, duas, três. E aqui na pérola de baixo da terceira florzinha, eu vou passar o meu nalho por dentro da que está antes, da minha escolhida e a depois. Então, eu vou vir aqui, ó, passar por dentro de três pérolas. Uma, duas, três. Deu para entender, ó? Eu escolhi a florzinha aqui do meio, da pérola do meio. Contei três florzinhas descendo. Uma, duas, três. E na pérola de baixo da florzinha, eu passei o nalho. Só que eu passei, ó, na pérola antes, na pérola do meio e na pérola depois. Então, ó, meu nalho está assim, passando por dentro de três pérolas. Agora, eu vou pegar uma pérola e vou cruzar meu fio. Vou passar o fio da esquerda para a direita e o fio da direita para a esquerda. Eu vou juntar as pontinhas e eu vou puxar aqui para o final. Vou levantar a minha bolsa. Quando eu puxo, ó, eu vou puxar até franzir essa minha bolsa, a lateral, ó. Puxei e franziu, tá vendo, ó? Vou abrir. Quando eu puxo, ela se fecha. Agora, eu vou pegar o meu fio que tá aqui na minha direita e eu vou passar por dentro, ó. Veja que o meu fio está saindo dessa pérola bem aqui no meio, tá vendo? Quando eu puxo, ó, o meu nalho da direita fica bem próximo a essa pérola que está aqui na lateral subindo. Então, eu vou passar o meu fio por dentro dela. Tá aqui. E eu vou fazer esse mesmo processo com o meu fio da esquerda. Veja, ó, que o meu nalho está saindo por dentro dessa pérola aqui do meio. E eu vou passar o meu fio por essa pérola lateral, ó. Então, eu vou pegar meu fio, a ponta e vou passar de baixo para cima pela pérola lateral. Tá aqui. Vou puxar. Vou puxar tudo e fechar para vocês verem, ó. Agora, a minha florzinha tem três pérolas. Uma, duas, três. Eu vou pegar uma pérola e vou cruzar o meu fio. Passo o fio de um lado para o outro. E vou puxar. Ó, agora a minha florzinha tem as quatro pérolas. Aqui, veja aqui o circulozinho, tá vendo? Quando eu puxar, essa florzinha vai se juntar, ó. Puxei e ela se fechou bem aqui. Minha florzinha já está formada aqui no meio, ó. Vou folgar. Vou apertar para vocês verem. Agora, eu vou repetir o mesmo processo. O meu nalho da direita vai passar por dentro dessa pérola lateral, ó. Veja que meu nalho está saindo, ó. Dessa pérola aqui no meio. Eu vou passar o meu fio na pérola lateral. Vou fazer a mesma coisa com o fio da esquerda. Vou passar aqui na pérola lateral. Vou puxar. E agora, eu pego uma pérola e cruzo para completar a minha florzinha. Então, passo o fio de um lado para o outro e puxo. Aqui, eu vou fazer a minha segunda florzinha. Vou puxar. Já fechei minha bolsa. E vou repetir o processo, ó. Passo pela pérola lateral. Mesma coisa com o fio da esquerda. Passo pela pérola lateral. E vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Com isso, ó. Eu já fechei a lateral da minha bolsa. Agora, eu vou fazer uma florzinha aqui pra cima, pra servir, pra prender a alça. Então, eu vou repetir o processo. Vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. Vou colocar uma pérola no meu fio da direita. E eu vou cruzar mais uma. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó. Eu formo uma florzinha aqui em cima. Para ficar firme, eu vou botar o meu nalho por dentro dessa florzinha. E eu vou prender nessas pérolas aqui de baixo. Então, ó. Vou pegar o meu nalho. Vou passar por dentro dessa florzinha lateral. Dessa pérola, aliás. Vou puxar. E vou passar também por dentro dessa pérola aqui de baixo. Passo de um lado para o outro. Mesmo processo, eu vou fazer com o meu fio da esquerda. Vou passar por dentro dessa pérola lateral. E vou passar por dentro da pérola aqui embaixo. E vou puxar pra firmar bem. Só assim fica bem firme essa alcinha pra prender a alça maior. Então, ó. Agora, eu vou utilizar essas pérolas aqui de trás pra dar um nozinho no meu nalho. Então, ó. Os meus fios estão saindo bem aqui. Dessa florzinha que está solta. Eu vou passar aqui o meu fio da direita por dentro dessa pérola lateral. E vou passar por dentro dessa pérola de trás. O meu fio da esquerda, eu vou passar por dentro dessa pérola lateral. E agora, os meus fios se encontraram aqui atrás, ó. Ó. Veja os meus fios aqui juntinhos. Aqui, eu vou dar de dois a três nozinhos. Um. E aperto bem pra firmar essa alcinha. Dois. Vou dar o terceiro. Três. Ó. Meu nozinho vai ficar bem aqui na lateral. Agora, eu vou pegar o meu nalho e vou passar por dentro da pérola. Tá aqui. E eu vou puxar o meu nalho pra que meu nozinho que tá aqui fora se esconda dentro da pérola. Puxei, ó. Meu nozinho se escondeu. Eu pego o meu fio, passo por dentro da pérola novamente. A pérola aqui do lado. Que é pra poder cortar a ponta. Vou passar por dentro desse daqui também. E esse daqui do lado direito, vou passar por dentro dessa pérola de baixo. É sempre bom a gente passar, fazer o nó e passar o fio por dentro de mais pérolas pra poder cortar. Agora, eu venho e corto o excesso do meu nalho. Eu corto de um lado e corto do outro. Com esse detalhe aqui na lateral, a estrutura da nossa bolsa fica bem firmezinha. Olha que linda. Para a alça, eu fiz uma manta que tem três florzinhas de largura e tem trinta florzinhas de altura. Vai ficar assim, ó. Uma mantinha, uma tira de manta. Então, agora, eu vou pegar um pedaço de nalho. E eu vou observar sempre as minhas pérolas laterais. Pois eu vou trabalhar com elas agora. Então, o primeiro passo. Eu vou passar o meu fio da direita por dentro dessa primeira pérola da direita. Aqui é a primeira pérola lateral. Passo o meu fio por dentro dela. Agora, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. Vou colocar uma pérola. E vou vir aqui para a minha primeira pérola da esquerda. E vou passar o meu fio de baixo para cima por dentro apenas dela. Vou juntar aqui as pontinhas e eu vou puxar. Vai ficar assim, ó. A primeiro momento, a pérola vai ficar aqui embaixo. Você não vai entender muita coisa, mas quando a gente começar a puxar, você vai entender. Então, ó. Ficou uma pérola bem aqui no meio. O meu fio da esquerda está saindo bem aqui na primeira pérola do meu lado esquerdo. E o meu fio da direita está saindo bem aqui na primeira pérola do meu lado direito. Agora, eu vou pegar uma pérola e eu vou cruzar os fios. Passo o fio de um lado para o outro. Agora, quando eu puxar, você vai começar a entender, ó. Vou puxar. Quando eu puxar, essa minha tirinha dessa manta vai começar a se fechar, ó. Formamos aqui a nossa primeira florzinha. Então, eu vou pegar o meu fio da direita. Deixa eu vir para a ponta. E eu vou passar na segunda pérola da minha manta, a pérola lateral. Veja, ó, que os meus fios estão saindo na pérola aqui do meio. Então, eu vou pegar o meu fio da direita, vou passar por dentro dessa segunda pérola lateral. Vou puxar. E vou pegar o meu fio da esquerda e vou fazer o mesmo processo. Vou passar aqui por dentro dessa segunda pérola da minha manta. No começo, ela fica assim, se desfazendo. Mas, quando a gente puxar, ela vai unir novamente. Então, ó. Vou fechar aqui para vocês verem. Minha florzinha agora tem três pérolas. Uma, duas, três. E eu preciso de quatro. A quarta, eu vou cruzar, que é para poder unir e fechar aqui no meio. Então, passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó, já se fecha novamente. Já se fecha mais uma florzinha. Vou repetir o processo. O fio da direita, passo por dentro da pérola lateral. Aqui da minha manta. No caso, é a terceira pérola lateral. Passo por dentro dela. O meu fio da esquerda, passa por dentro da terceira pérola lateral. Aqui do lado esquerdo. Vou puxar. E a quarta pérola da florzinha, a gente cruza. Então, passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, já se fecha e forma mais uma florzinha aqui na lateral. Repetir o processo. O fio da direita, passa por dentro da pérola do lado direito. Vou puxar. Fio da esquerda, passa por dentro da pérola esquerda. Da pérola lateral da esquerda. E vou puxar. Agora, eu pego mais uma pérola e cruzo os meus fios. Vou puxar. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha aqui em cima. E fecha a nossa manta. Vou repetir esse processo mais uma vez. Os meus fios estão saindo da pérola aqui do meio. O meu fio da direita, passa por dentro da pérola lateral. Puxo. E o meu fio da esquerda, passa por dentro da pérola lateral do lado esquerdo. Vou puxar. Nossa florzinha tem três pérolas. Uma, duas, três. A quarta, a gente cruza os fios. Passa o fio de um lado para o outro. E puxa. Quando puxa, nossa manta se fecha. Eu vou continuar repetindo o processo. E já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo todo o processo. E a minha alça ficou assim, ó. Um tubinho durinho. Agora, eu vou precisar juntar uma ponta com a outra. Para que a minha alça fique redonda. Fique assim. Então, vou vir aqui para o topo. Veja que o meu nail está saindo dessa primeira pérola, ó. Está cruzando nessa primeira pérola. Eu vou vir no meu fio da direita e vou colocar uma pérola. Agora, eu vou virar o meu tubinho aqui para baixo. Porque eu quero que quando eu vire, esse fechamento fique para o lado de fora do meu círculo. Porque aí facilita. Então, virei. Coloquei minha trama para baixo. Vou vir aqui, ó. Na outra ponta da minha alça. E eu vou utilizar essa primeira pérola aqui de cima. Vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro dessa primeira pérola da direita para a esquerda, ó. Por dentro apenas dessa pérola aqui de cima. Vou puxar. Quando eu puxo, a minha alça já se fecha, ó. Se fecha, mas aqui em cima fica faltando uma pérola para fechar a minha florzinha. Porque eu tenho uma, duas, três. Agora, eu vou vir aqui para o meu fio e vou colocar uma pérola para cruzar. Cruzei o fio de um lado para o outro. E agora, quando eu puxar, ó, a minha florzinha vai se fechar. Puxei e a minha alça se fechou. Tá vendo? Agora, eu vou vir aqui para a lateral, que é para fazer uma florzinha aqui do lado. Então, ó. O meu nalho está saindo dessa pérola aqui do meio. Eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro dessa primeira pérola aqui do lado. Ó, passo o meu fio de um lado para o outro. Mesma coisa, eu vou fazer aqui do outro lado. Pego a minha pérola, meu fio, passo por dentro dessa primeira pérola aqui de cima. Puxo. A minha florzinha vai ficar com três pérolas. Uma do lado, uma aqui no meio e uma aqui do outro lado. Então, eu vou pegar uma pérola e vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fechei a minha alça aqui do lado. Agora, eu vou fechar a minha alça aqui atrás. Então, veja, ó, que o meu fio está saindo nessa pérola aqui do meio. Bem aqui do meio. Eu vou passar nessa pérola lateral, ó, nessa primeira pérola. Meu fio está saindo bem aqui. Vou passar nessa pérola lateral, que é a primeira. Vou puxar e vou fazer o mesmo processo desse outro lado. Eu vou passar aqui o meu nalho na pérola lateral. Vou puxar. Aqui, eu vou colocar uma pérola para cruzar. Que eu preciso de quatro pérolas na florzinha. Então, eu vou cruzar aqui essa última. E vou puxar. Com esse processo, fechamos a nossa alça. Esse processo consiste em fazer quatro florzinhas. Uma de cada lado. Então, eu fui girando, fazendo as florzinhas. Aqui é o redor da minha alça. E chegando aqui no final, eu posso arrematar. Então, eu vou passar o meu fio por dentro dessa pérola lateral. Vou encontrar uma ponta com a outra. Vou passar nessa pérola aqui de cima. Vou pegar uma tesoura para tirar meu nalho. Aqui. E vou passar aqui do lado. E cheguei com uma ponta do ladinho da outra. Aqui, eu vou dar três nozinhas. Um. Aperto bem. Dois. Três. Então, o meu nozinho está aqui fora. Agora, eu vou pegar meu nalho e vou passar por dentro da pérola. Deixa eu ajeitar aqui. Passar por dentro da pérola. Passei. E eu vou puxar para esse nozinho se esconder dentro da pérola. Nozinho está aqui fora, ó. Vou puxar. E ele entrou e se escondeu dentro da pérola. Vou passar aqui o meu nalho novamente pela pérola lateral. Depois que eu faço o nozinho, eu gosto de passar meu nalho por dentro de pelo menos duas pérolas. Para prender a pontinha. Então, passei aqui de um lado e vou passar do outro. Passei aqui. E vou passar aqui no meio. Pronto. Agora, eu posso cortar o excesso do meu nalho. Corto de um lado. Corto do outro. E a nossa alça ficou assim. Voltei para colocar a minha alça junto com vocês. Primeira coisa. Vou colocar a minha alça bem aqui no meio da minha bolsa. E eu vou observar aqui na lateral. Que eu vou deixar duas florzinhas livres. Então, uma, duas. E aqui na terceira, minha alça vai passar por cima dela. Mesmo processo aqui do outro lado. Uma, duas florzinhas livres. E veja que a terceira alça já está cobrindo um pouco dela. Vou vir aqui para o meio. E vou contar quatro florzinhas. Uma, duas, três, quatro. Tá aqui. Tô na quarta florzinha. Agora, dessa quarta florzinha, eu vou contar cinco florzinhas para baixo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui na quinta e na pérola de baixo, eu vou passar o meu fio de um lado para o outro. Vou pegar uma tesoura aqui e vou levantar meu fio. Tá aqui. Vai ficar assim. O meu fio tá saindo de dentro dessa pérola. Agora, eu vou começar a fazer o fecho. Fazer as florzinhas para prender essa nossa alça. Então, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. Uma pérola no meu fio da direita. Eu vou fazer florzinhas. Então, aqui eu tenho três pérolas. Uma em cada fio e uma aqui no meio. E vou pegar mais uma pérola para cruzar. Vou juntar as pontinhas e vou puxar essa pérola até o final. Aqui, eu fiz a primeira florzinha. Vou fazer a segunda. Coloco uma pérola no fio da esquerda. Uma pérola no fio da direita. E vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Duas florzinhas. A gente vai precisar de seis. Então, vou repetir mais uma vez. Pérola no fio da esquerda. Pérola no fio da direita. E pego mais uma para cruzar. Puxo. Mais uma vez. Pérola no fio da direita. Pérola no fio da esquerda. E mais uma para cruzar. Puxo. Quatro. Vamos para a quinta. Pérola no fio da esquerda. Pérola no fio da direita. E mais uma pérola para cruzar. Cinco. Agora, a sexta. Eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. Uma pérola no meu fio da direita. E a quarta pérola para a nossa florzinha, eu vou utilizar a da manta que já tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa alcinha que eu fiz aqui. E eu vou envolver essa minha alça. Ó, que é para prender ela. Então, quando eu envolver, eu vou vir aqui do outro lado. E eu vou passar por dentro dessa pérola aqui, ó. Que está bem aqui em cima, tá vendo? Que é para prender. Então, eu vou pegar o meu fio da direita. E eu vou passar por dentro dessa pérola. De um lado para o outro. E quando eu puxar, ó. Vai se formar um elo que vai prender a minha alça no lugar. Aqui, ó. Eu já posso dar um nozinho. Vou dar aqui um nozinho para prender bem. Ó, tá vendo? Que prendeu bem a minha alça, ó. No lugar. E aqui, eu vou dar três nozinhos para arrematar. Já dei um. Dois. E eu prendo bem esses nós. Dois. E três. Eu vou passar o meu nalho por dentro das pérolas. E vou cortar o excesso. Prendi a minha alça aqui no meio. E eu vou repetir o mesmo processo aqui na lateral. A pérola que eu vou utilizar vai ser a pérola lateral da segunda florzinha. Uma, duas. Eu vou fazer o contrário. Vou começar aqui por dentro e finalizar aqui fora para vocês verem o arremate. Então, ó. Na pérola que está em pézinha, bem aqui por dentro da alça, ó. Eu vou passar o meu fio de cima para baixo. Aqui na primeira fileira. Vou colocar aqui de ladinho. E vou fazer o processo de florzinha. Que é um fio na esquerda. Uma pérola no fio da esquerda. Uma pérola no fio da direita. E vou cruzar uma pérola. Vou juntar as pontinhas. E vou puxar até o final. E formar a minha primeira florzinha. Tá aqui, ó. A primeira florzinha. Então, vou repetir o processo. Pérola no meu fio da esquerda. Pérola no meu fio da direita. E uma pérola para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Segunda florzinha feita. Vou continuar repetindo esse processo. E já volto. Repeti esse processo por cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas. E agora, na sexta, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. E uma pérola no meu fio da direita. Vai ficar assim. Vou vir aqui para a lateral da minha bolsa. Vou contar duas florzinhas. Uma, duas. Aqui na segunda, eu vou passar o meu fio da direita. De cima para baixo, por dentro dessa pérola lateral. Passo de cima para baixo. Vou pegar aqui a tesoura. E vou puxar o meu nalho aqui para cima. A ponta dele. Puxei. Tá aqui, ó. Quando eu puxar o meu nalho, ó. Essa minha alcinha vai prender a minha alça no lugar. Tá vendo? E aqui, eu posso dar um nozinho para finalizar. Para arrematar. Então, vou pegar aqui. Vou dar três nozinhos. Vou dar o primeiro. Vou dar bem forte, ó. Tá vendo que tudo se junta. Então, vou dar bem forte. Vou dar três nozinhos. Dois. Três. Agora, eu escondo o meu nozinho por dentro da pérola e passo o meu nalho por dentro de três, quatro pérolas e corto. Esse mesmo processo, eu vou repetir aqui do outro lado. Esse modelo ficou assim. Eu achei um charme essa alça. Essa lateral também, esse detalhe aqui do lado. Agora, vamos fazer a alça maior. Para fazer a alça removível, eu vou precisar de dois ganchinhos como esse. Eu nem tinha igual, mas aqui vai funcionar perfeitamente. São parecidos. E cortei um pedaço de nalho de dois metros. Vou pegar um dos feijos. Vou passar o meu nalho por dentro da argolinha. Agora, eu vou juntar as duas pontas do meu fio e vou começar a passar as minhas pérolas. Passo as pérolas com o fio duplo de nalho, ó. E vou repetindo esse processo até o final. Até a alça ficar do tamanho que eu quero. Junto o nalho e passo a pérola. Vai ficar assim. Vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final. E aqui, eu vou abrir meus fios. Vou pegar o meu fecho e vou passar por dentro de uma das pontas. Agora, eu vou dar três nozinhos. Um. Dois. Três. Vou pegar a ponta do meu nalho e vou passar por dentro da pérola. Deixa eu ajeitar aqui. Passar aqui por dentro. Vou pegar a outra ponta e também vou passar por dentro dessa última pérola. Tá aqui. Agora, eu vou puxar a ponta do nalho. O nozinho, ó, se escondeu dentro da pérola. Tá vendo? Eu vou passar o nalho por dentro dessa segunda pérola. Passar outro também. Eu vou vir escondendo o meu nalho. Vou passar por dentro da terceira. Porque aí fica bem firme. Faço uma ponta. Depois, passo a outra. Vou cortar o excesso do nalho. E vai ficar assim, ó. O nozinho se escondeu dentro da pérola. Agora, nós temos a opção de usar a bolsa com essa alça menor. Essa redondinha. Já coloquei aqui a etiqueta Madalena Leite. E aqui na lateral, onde a gente deixou essa alcinha, a gente pode colocar a nossa alça removível. Já prendi a alça de um lado. Agora, é só vir no outro ganchinho e prender a outra ponta da alça. E vai ficar assim, ó. A alça comprida e a alça curtinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.